A Encontrou o Rio Lena, desaguando no Rio Lixo, que Mestre Corvo Marinho seguia desde as ondas do mar. Ao lembrar-se mais uma vez das palavras do Sr. Cação, recordou a existência de uma fonte brilhante de noite, com água viva, e decidiu ir espreitá-la. Sobrevoou grandes estradas e baixou a sua altitude ao redor de um espaço largo, sem construções altas, mas repleto de pessoas que andavam sem mexer os pés. Atraído pelos pomos que se aproximavam dele, deu por si junto de umas esplanadas ricas em migalhas. A convite dos pomos, conhecedores dos hábitos dos frequentadores, pousou em cima de uma estátua, sem se aperceber de quem era. O grande Francisco Rodrigo Lobo, poeta daquela cidade, lamentava a sua deslocação para um canto do espaço a que tinha dado o nome, se bem que reconhecia que aquela nova localização era benéfica às crianças, que agora podiam correr e brincar sem medo de com eles chocar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto